Estou de volta para o vídeo 5 de 77 da saga da primeira fase de Minas Gerais. E tem um detalhe, não é a primeira vez que eu faço saga para Minas Gerais. Aqui no meu canal, você vai encontrar mais de 300 questões focadas em Minas Gerais, fora essas questões que eu já estou gravando de novo para Minas Gerais. Então, se você perdeu os quatro primeiros vídeos, corre na playlist e assista. Tanto a playlist que eu fiz para o concurso passado, como a playlist que eu estou fazendo para o concurso de 2019. E se você está curtindo essa iniciativa gratuita, aperta a mão no botão do curtir, vai! Larga a mão no botão do curtir e deixa um comentário para mim aqui embaixo, dizendo que você vai passar no concurso de Minas Gerais. Vamos para cima? Vamos para cima? Bora! Então, primeira questão. Primeira questão que já é a questão número 13. Hoje nós faremos as questões 13, 14 e 15 do nosso desafio para Minas. IESES 2018, concurso do Amazonas para remoção. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. E aí? Questão de processo civil. Lembrando, pessoal, que lá em Minas Gerais vão cair oito questões de processo civil. Dessas oito, você tem que acertar pelo menos quatro. E aí eu quero chamar a atenção para você, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. No último concurso, a matéria que mais reprovou em Minas foi processo civil. Porque, lembrando você, em Minas nós temos sete grupos. E você tem que fazer 50% em cada um dos sete grupos. Não basta 50% na prova. É 50% em cada um dos sete grupos. Em Minas é o único estado onde você pode tirar 93% e ainda ser reprovado. Entende? Então, cara, fique muito, muito, muito antenado para você acertar todas as questões dos sete grupos. Pelo menos a metade dos sete grupos. Ok? Se ligou? Então, me diga, o que você marcaria aqui? Questão verdadeira ou falsa? Questão, senhoras e senhores, verdadeira. Questão verdadeira nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil, inciso 3. Artigo 21, inciso 3 do Código de Processo Civil. Aliás, olha esse esquema que nós preparamos e colocamos dentro do nosso curso chamado Máquina da Primeira Fase de Concurso para Cartório. Que, aliás, vai estar disponível para você fazer aquisição na próxima terça-feira. Não sei quando você está me assistindo, mas na próxima terça-feira nós teremos lançamento do Máquina da Primeira Fase. E, olha só, o que nós colocamos lá? Esses esquemas estão espalhados em várias partes do curso. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em quem? O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. As ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. As ações de alimentos, quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. As ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou fato praticado no Brasil. Ou então que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Ou então em que as partes expressam ou tacitamente se submetam à jurisdição nacional. Ou então aquelas decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ó, artigo 21 na sua tela, com mais alguns outros. Ei, se liga porque isso aqui acelera a sua aprovação. Ok? Vamos agora para a questão número 14. Vai. Questão número 14, prova da IESES 2018, concurso do Amazonas. Compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. O que você marcaria nessa questão número 2? Questão verdadeira, senhores, ou questão falsa? Fala para mim o que você marcaria. Questão verdadeira, senhores. Também nos termos do artigo 21, essa é o artigo 21, inciso 3 do Código de Processo Civil. Então fica muito antenado aí, fica muito antenado, porque isso com certeza vai cair de novo. Aliás, existe uma similaridade entre questões cobradas pela IES e questões cobradas pela Consulplan, que é uma coisa incrível. Parece até que os examinadores combinam de fazer questões juntos. Então, deixe isso aí anotado, artigo 21, inciso 3 do Código Civil. Artigo 21, inciso 3 do Código Civil. Vamos para cima, vai que dá. Vamos agora para a questão número 15. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. E aí, o que você marcaria nessa questão número 15? O que você marcaria? Enquanto você pensa aí, deixa eu lembrar você que nós teremos uma mega revisão de véspera em Minas Gerais. Na verdade, no dia 21, que é numa quarta-feira, eu vou fazer um evento chamado Estratégia de Poder. Vai ser a terceira edição dele. Ele aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e vai acontecer agora em Minas Gerais. No Estratégia de Poder, nós vamos tratar das ferramentas, das decisões e das ações que transformam pessoas comuns em seres extraordinários. Eu vou comentar como que, por exemplo, eu consegui decatuplicar os meus resultados em cerca de 12 meses, em várias áreas da minha vida. Vou comentar sobre isso lá, porque eu acredito que aquele indivíduo que não está no campo de batalha não tem legitimidade para falar sobre o que uma ou outra pessoa deve fazer. A pessoa que não se submete à possibilidade do fracasso e da vitória não está legitimada. Aquele que está apenas na arquibancada, mas que não vai para a arena, sujar o rosto de sangue, de suor e de lágrima, não está legitimado a conduzir você para o extraordinário. Nós vamos falar sobre essas coisas, mudança de mentalidade, mudança para o extraordinário, dia 21 de agosto. E nos dias 22, 23 e 24, nós vamos ter resolução de questões, as questões mais bem detalhadas e separadas do Brasil para você passar em Minas Gerais. Para você ter uma ideia, nós passamos por 25% a 30% da prova de Minas Gerais na última revisão que fizemos. Estava entupida a nossa revisão, que aconteceu no hotel BH Platinum. A desse ano vai acontecer no hotel Holiday Inn, que fica na Savassi. O hotel já está devidamente reservado. É um hotel maravilhoso, que vai acomodar muito bem os nossos queridos alunos. E você, dessa vez, pode participar. Eu vou fazer 250 questões no dia 22 e você ainda vai fazer um simulado de 100 questões. Então, são 350 questões aqui. No dia 23, que vai ser na sexta-feira, nós vamos fazer uma coisa inédita que vai fazer muita diferença. das 9 às 12 horas e das 14 às 17, você vai ser submetido a um simulado como se fosse a prova do domingo. Vai ser surreal isso. Vai ser supra mega power. Inclusive, vai ter disputa com premiação para os primeiros colocados. Então, simulado de manhã e simulado à tarde. Vai ser power, meu amigo. Vai ser power. E no dia 24, aí eu volto ao vivo para fazer mais 250 questões e submeter você a um simulado de 100 questões. Resultado disso, você vai fazer 350 questões no dia 22. 250 comigo, sem simulado. Dia 23, você vai fazer 300 questões de manhã, pelo menos. 300 questões à tarde, mais 600. 600 mais 350. Só aí já vai dar 950 questões. E você vai fazer mais 350 questões aqui no dia 24 de agosto. Ok? Então, olha só que interessante. Você faz as 350 questões na quinta, na sexta-feira. Você vai ser submetido como se fosse a uma prova com fiscal de sala e tudo. E no sábado, eu resolvo com você mais 250 questões e você faz simulado. Então, ao todo, você vai passar por mais de 1.200 questões em 3 dias. Vai ser, assim, um negócio surreal. Ok? Então, ainda tem vaga, mas corre, porque a última foi simplesmente entupida, lotada. A última e a penúltima, né? Porque não é a primeira vez que nós estamos fazendo. Não foi a primeira vez que fizemos em Minas Gerais. Acho que nós fizemos duas ou três revisões lá. Foi simplesmente power. Então, aqui embaixo tem um link para você fazer a inscrição. Se você fizer a inscrição com mais três pessoas, uma pessoa não paga. Ou então, você divide o valor de três inscrições para quatro pessoas. Entende a ideia? Então, ó, dá uma olhada aí qual o valor da revisão. Chama mais três amigos e vamos participar da nossa revisão lá em Minas Gerais. Vai ser ultra, mega, power. Maior revisão do Brasil para concurso de cartório. Acho que nós já estamos indo aí para a décima segunda ou décima terceira revisão seguida. Não interessa o estado. Estamos lá acontecendo. Vamos para cima. Gente, e aí? O que vocês responderam na questão número 15? Questão verdadeira ou questão falsa? Questão verdadeira também, né, pessoal? Verdadeira nos termos do artigo 22. Nos termos do artigo 22 do novo Código de Processo Civil. Perfeito? Então, realmente, ó, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Perfeito? Então, artigo 22, inciso 1 do Código de Processo Civil. Perfeito? Vou encerrar nosso vídeo com mais uma estratégia de poder que vem do livro Passos de Gigante do Tony Robbins. E o Tony diz assim, ó. Os otimistas veem os fracassos como experiências de aprendizado, como desafios para modificar a sua abordagem. Os pessimistas veem os fracassos como uma coisa pessoal, interpretando como evidência de alguma falha profunda de caráter. Como sua identidade está muito ligada ao problema, eles se sentem esvagados. Afinal de contas, como podem mudar toda a vida de um só golpe? Evite a todo custo a crença de que o problema é pessoal. Comece a usar problemas como reflexão valiosa para determinar uma rota mais direta para o seu destino e agradeça a esses presentes. É exatamente assim que o Tony interpreta. Problemas são presentes para o seu crescimento. Como você tem interpretado os problemas que aparecem na sua vida? Como presentes para crescimento? Como feedback da vida? Ou como uma oportunidade de ficar reclamando o tempo todo? Pense nisso, porque você é muito mais do que imagina. Me segue lá no Instagram, que é paulomachado.oficial. Deixa a sua curtida aqui, se inscreve no nosso canal, vamos para cima e vai que dá!